Oi galera, eu não vou fazer intro porque eu não tô em... não tô legal, nada Eu tô, tipo, muito gripado Ontem, ontem não, mas faz alguns dias já que eu tô com uma puta de uma gripe, velho, caraca E, mano, eu não tô conseguindo fazer nada, tipo, eu tô gravando os vídeos de volta com febre Eu tô, tipo, mano, tá ligado, mó, sabe, com dor no corpo, dor de cabeça E, tipo, hoje eu gravei, mano, pra gravar os vídeos foi uma sacrifício do caramba Eu quase morri, tô falando sério, velho Eu não consegui gravar o vídeo agora de noite, galera, eu não consegui Eu não tinha ânimo, eu não consegui, tipo, eu não tô animado agora Eu ficava, tipo, assim e não conseguia Então eu queria pedir pra vocês por não ter esse último vídeo de hoje aqui, beleza? Teve três vídeos aí no canal, mas, galera, o YouTube, infelizmente, fez o favor de bugar os três Então, velho, tá juntando eu doente com o YouTube bugado, dá um desânimo do caramba, do caralho, velho Desculpa falar o problema, mas do caralho, dá um desânimo do caralho Que, velho, o YouTube, pra todo mundo tá bugado, olha isso, pra vocês verem uma noção, ó Eu vim aqui na minha box do YouTube, pra vocês verem Quando a gente hoje falou, nossa, o oficial vagabundo, não fez thumbnail, não sei o que Olha isso daqui, ó, thumbnail de todo mundo, ó, tá bugado Ó, do caso, sabe, o condomínio, ó, Luiz, Centambi, ó, Mó Galera, Centambi, ó, Casal de Nerd, Centambi Serença Gamer, Centambi, Ítalo, Centambi, mano Total Army, Centambi, Febotita, Centambi JV, Centambi, Resende, Centambi Tipo, alguns saem, alguns não, tá ligado? Ó, Resende de novo, Centambi, tudo aí, Pai, Centambi Ou como fica assim, ó, caraca, então, velho, tá super bugado, super ruim mesmo Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, já que eu vou ter que ficar um pouquinho, tipo assim Eu vou pro hospital agora, daqui a pouco, só não melhorar Só não melhorar, eu vou ter que ir pro hospital Porque eu tô muito, minha garganta zoadaça Aí, se eu for, do mais, eu vou ter que ficar um tempinho lá esperando, tipo, minha vez e tudo mais Eu vou pegar os comentários dos vídeos de hoje, pessoal E vou chamar uma galera, criar um grupo no WhatsApp lá E fazer um novo grupo, entendeu? Então, mano, se você quer participar, comenta nos três vídeos lá o seu número Comenta assim, ah, me coloca aí, não sei o que Coloca uma frasezinha lá pra aí que você deve entrar Não sei o que, eu vou ler lá enquanto eu tiver lá no sentadão Então, coloca nos três vídeos de hoje, porque é que você quer entrar e tudo mais, né? E desculpa aí, galera, hoje realmente não deu Mano, eu tô, tipo, mais de um ano postando, tipo, todos os dias vídeo Mas, infelizmente, hoje não deu pra gravar esse quarto Vou gravar esse vlogzinho rapidão Que eu vou, que eu edito e renderizo em dois minutos E up em um minuto e meio Então, velho, mil perdões, galera Então, agora eu vou descansar, porque senão eu não aguento não, velho Eu tô quase morrendo, tá bom? Então, é isso aí, galera Apoie os vídeos lá de hoje Coloque o seu número lá nos outros vídeos também Por favor, sério Eu peço pra vocês, se você não viu os vídeos Vão lá vir, por favor Porque, mano, eu fiquei bem triste com o YouTube bugado, tá? Então, é nóis, galera Não precisa dar like nesse vídeo aí, não Só pra avisar vocês certinho E é nóis Se quiser conversar comigo no Snap, no Twitter Tamo aí E é nóis, pessoal Um beijo pra vocês E tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí